Boa tarde, pessoal. Então, nesse próximo vídeo, eu vou falar para vocês de PPR Δ, que é o segundo PPR que a gente está abordando nessa semana. Ótimo? Então, vamos para a aula. Então, nesse vídeo, eu vou falar para vocês sobre PPR Δ. Então, o segundo PPR, como eu falei para vocês. Se vocês lembrarem dos últimos vídeos, o PPR Δ é muito parecido estruturalmente com o PPR α, especialmente na sua região de ligação ao ligante. Então, é de se esperar que os seus ligantes sejam parecidos. Então, assim como o PPR α, o PPR Δ tem como ativadores, principalmente, ácidos graxos insaturados. Então, se a gente olhar nesse gráfico aqui, a gente tem a taxa de ativação para PPR α, Δ e Γ. Então, se a gente comparar as barras brancas com as barras pretas, vocês vão reparar que elas costumam andar relativamente juntas, indicando que os mesmos tipos de ácidos graxos são ativadores tanto de PPR α como de PPR Δ. Então, se vocês olharem bem, o PPR Δ é basicamente ou majoritariamente ativado por ácidos graxos, especialmente insaturados. Então, se vocês olharem aqui, 18-1, 21-22-1, sempre tem a barra preta mais alta. Então, se vocês olharem aqui, os 18-1 são os maiores ativadores endógenos de PPR Δ. Quais são os genes que são regulados no PPR Δ? Se a gente olhar de novo, os genes regulados são muito parecidos com os genes, ou a função vai ser muito parecida com a função de PPR α. Então, nos adipócitos, você tem a ativação de catabolismo de ácidos graxos, termogênese. No músculo, você vai ter também a ativação de oxidação de ácidos graxos, metabolismo oxidativo, metabolismo de ácidos graxos e regulação de inflamação dos macrófagos. Mas ela também tem funções de sobrevivência e diferenciação de células. Então, células da placenta, elas são importantes para a diferenciação. Por esse motivo, a gente não consegue fazer um camunongo nocaute para PPR Δ, totalmente nocaute desde o início do embrião, porque a falta desse gene é letal para o embrião. Sem esse gene, ele não consegue sobreviver. Então, a gente tem alguns outros nocautes, eu vou mostrar para vocês, mas são nocautes condicionais. É importante para a sobrevivência de queranócitos e também diferenciação de células intestinais. Isso vai ser importante no final, guarde essa informação. Então, quais são as funções de PPR Δ? Então, ele vai ter funções bem parecidas com o de PPR α. Então, a primeira delas é a ativação de catabolismo de ácidos graxos e beta-oxidação. Então, a ativação de PPR Δ, aqui usando um ativador farmacológico, experimental, a gente tem um aumento da lipólise. Então, aqui a gente está medindo a liberação de glicerol no meio. Então, lembrando, quando você quebra o triácido glicerol, você libera ácido graxo e glicerol. Quanto mais glicerol aparece no meio de cultura dessa célula que está sendo usada, maior a taxa de lipólise, a capacidade lipolítica dessa célula. Então, se vocês olharem, comparado com o controle, quando eu ativo o PPR Δ, eu tenho um aumento da liberação de glicerol, indicando que a célula está mais lipolítica. Eu também tenho um aumento da beta-oxidação, que está sendo medido com água radioativa. Então, como é que essa medida é feita? Eu forneço para a célula ácido graxo radioativo, quando esse ácido graxo radioativo é quebrado, ele acaba gerando como produto uma água radioativa. Quanto mais água radioativa vai aparecer no meio de cultura, indica um aumento da beta-oxidação. Então, de novo, eu vejo que quando eu coloco o ativador agonista de PPR Δ, eu tenho um aumento da capacidade de beta-oxidação. E com isso, eu tenho um aumento da expressão de vários genes envolvidos com a beta-oxidação e a capacidade termogênica. Então, eu tenho um aumento, por exemplo, de UCP. Então, comparando o primeiro lane com a primeira linha, com a segunda linha, eu tenho um aumento de UCP. UCP2 está bem aumentada, UCP3 também está aumentada. E eu tenho um aumento de CPT1 também, lembrando que CPT1 é a etapa limitante, a enzima limitante de beta-oxidação, que vai colocar os ácidos graxos do citoplasma para dentro da mitocôndria para serem beta-oxidados. E vários outros genes também são regulados nesse processo. Também tem funções no metabolismo oxidativo. Então, aqui de novo, eu tenho um modelo de esteatose hepática. Então, o camundongo foi alimentado com uma dieta pobre em colina. Então, esse camundongo tem um aumento da quantidade de triacilglicerol presente no fígado, que é essa barra quadradinha aqui. Se eu, então, trato esse camundongo com um agonista de PPR-delta, eu tenho uma redução da quantidade de triacilglicerol hepático. Então, a ativação de PPR-delta reduz o acúmulo de triacilglicerol hepático. E com isso, eu também tenho uma redução da inflamação. Então, aqui estou medindo um fator inflamatório, TGF-beta. Então, também eu tenho, quando o fígado está esteatótico, eu tenho um aumento da inflamação, devido aos processos de dano nos hepatócitos. E quando eu trato esse camundongo com um agonista de PPR-delta, eu tenho uma redução da inflamação no fígado também. Lembrando que isso vai ser importante, então, para você ter uma redução, por exemplo, da resistência insulina. Eu também tenho uma redução do acúmulo de TAG em macrófagos, quando eu tenho ativação de PPR-delta. Antes eu falei de fígado, que eu estou falando de macrófagos. Então, aqui nesse experimento que eu tenho, é quando eu incubo macrófagos em cultura com VLDL, uma lipoproteína. Os macrófagos acabam incorporando essa lipoproteína, então, aumenta a quantidade de gordura acumulada na célula, que é essa barra cinza aqui. E se eu trato com diferentes agonistas de PPR-delta, eu tenho, então, uma redução nas concentrações maiores, uma redução do acúmulo de triacilglicerol, indicando, então, que o metabolismo oxidativo desses macrófagos também está sendo ativado. E um outro modelo, camundongo também, um outro modelo que eu tenho agora de doença metabólica induzido por uma dieta rica em frutose, então, eu vou dar um excesso de frutose para o camundongo, isso gera estetose hepática e doença metabólica. Eu também tenho efeitos benéficos quando eu tenho ativação de PPR-delta usando agonistas, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê é uma correção da resistência à insulina, então, aqui eu estou medindo a fosforilação inserina do receptor, do substrato de insulina, tá, IRS-1. Então, lembrando, quanto mais fosforilado inserina, mais resistente à insulina esse camundongo vai estar. Então, aqui eu só estou comparando só essas duas últimas barras aqui, que é o que importa para a gente, se o camundongo com doença metabólica foi alimentado com dieta rica em frutose, a fosforilação inserina está mais alta. Quando eu coloco junto, trato o camundongo com um agonista de PPR-delta, você tem uma redução da fosforilação inserina, então, eu indico que o camundongo está, você está corrigindo a resistência à insulina, tá? Eu também tenho, quando o camundongo come essa dieta rica em açúcar, eu tenho um aumento da quantidade de triglicérides no músculo e o tratamento, a ativação de PPR-delta também reduz o acúmulo de gordura no músculo, tá? Então, eu estou reduzindo o acúmulo de TAG também no músculo, então, reduz gordura no fígado, no macrófago e no músculo, tá? Por que isso acontece? Eu tenho um aumento da expressão de CPT-1, de novo, tá? Então, aqui o camundongo é o camundongo alimentado com a dieta rica em açúcar, ele tem uma redução da capacidade de beta-oxidação, mas quando eu trato ele com um agonista de PPR-delta, eu tenho um aumento da capacidade de beta-oxidação, porque eu tenho um aumento da expressão de CPT-1, que, de novo, é a etapa limitante desse processo. Cus eu tenho um aumento do gasto energético, tá? Então, aqui eu estou metido o consumo de oxigênio, que é uma metida direta de quanto energia esse camundongo está gastando. Em uma dieta rica em gordura, você tem uma redução da quantidade, do consumo de oxigênio, mas se eu dou um agonista de PPR-delta, eu tenho um aumento do gasto energético. Então, sobre uma dieta rica em gordura, a ativação de PPR-delta é capaz de aumentar, ou pelo menos manter o gasto energético do camundongo, o camundongo alimentado com uma dieta controle. Eu tenho mudanças no metabolismo de colesterol também, mudanças positivas, tá? Então, quando eu pego o camundongo e trato esse camundongo, de novo, com um agonista de PPR-delta, eu tenho um aumento de HDL, de quase 100%, lembrando, o HDL é o colesterol bom, tá? Então, a lipoproteina de alta densidade, eu tenho uma redução de LDL e de VLDL, tá? Então, esse camundongo tem um perfil arteriosclerótico melhor, ele vai ter um risco menor de ter doenças cardiovasculares. Então, de novo, se você olha a arteriosclerose aqui em coelho, tá? Que é um modelo para a arteriosclerose, se você trata o camundongo, o camundongo não, desculpa, coelho com uma dieta rica em gordura, depois de 16 semanas, você vê que você tem um acúmulo, isso que está marcado aqui em vermelho, é a placa arteriosclerótica, mas se você trata esse modelo com quantidades crescentes de agonistas de PPR e delta, você vê que isso tem uma redução da placa de ateroma. Eu falei para vocês, a gente não consegue fazer uma deleção total de PPR e delta, porque ele é essencial para o desenvolvimento do embrião, mas você consegue fazer o contrário, você consegue fazer uma superexpressão de PPR e delta e tentar investigar as funções de PPR e delta fisiológicas, tá? Então, se eu faço um camundongo que tem um superexpressão, ele tem uma atividade exacerbada, aumentada de PPR e delta, eu vejo vários efeitos metabólicos benéficos. Então, eu tenho, primeiramente, na redução do peso corporal, então tem uma redução do ganho de peso quando eu dou uma dieta rica em gordura para esse camundongo, tá? Então, o camundongo selvagem engorda e o camundongo que superexpressa PPR e delta, ele é mais má. Ele ganha menos peso, tá? Se eu olho o tecido adiposo desse camundongo é bem diferente, então aqui eu tenho uma hipertrofia do tecido adiposo branco, então as células são grandes. E quando eu olho o tecido adiposo do camundongo, que o superexpressa PPR e delta, ele tem células menores. Então, se vocês lembraram da aula de diabetes, quanto menor a célula, quando eu evito a hipertrofia do tecido adiposo branco, as células são menores, esse tecido é mais saudável, tá? De novo, aqui eu tenho uma redução da quantidade de gordura no músculo, tá? Então, o músculo tem menos gordura acumulada. E se eu tenho um tecido adiposo mais saudável, menos acúmulo de gordura em tecidos, é, acúmulo ectópico de gordura, eu tenho esse camundongo mais saudável, então ele é mais tolerante à glicose. Então, o camundongo selvagem fica diabético, e o camundongo que superexpressa o PPR e delta, ele continua respondendo à insulina. Eu tenho mudanças drásticas no músculo também, até mais macroscópicas quando eu olho esse camundongo. Então, aqui é o camundongo tirado sem a pele, tá? Então, vocês conseguem ver bem que a cor do músculo do camundongo é diferente, tá? Então, você tem uma mudança no tipo de músculo, no tipo de fibra, tá? Você tem uma fibra mais escura, dá para ver bem aqui quando o músculo se dessecado, tá? E eu tenho um aumento da quantidade de mitocôndrias no músculo do animal que superexpressa o PPR e delta, tá? Então, isso indica que o músculo está com uma capacidade oxidativa maior. E com isso, o camundongo fica com uma capacidade física maior também, tá? Então, se eu tenho um camundongo que superexpressa o PPR e delta, ele é capaz de correr por mais tempo do que o camundongo controle, tá? E por uma distância maior também. Então, ele corre mais tempo e vai mais longe. Por outro lado, se eu faço um camundongo nocaute no músculo, especificamente aqui no caso, esse camundongo tem uma capacidade de... Ele corre menos tempo e ele corre por uma distância menor. Então, o músculo sem PPR e delta, ele se esgota mais rápido, entendeu? Com capacidade de física menor. Então, eu indico uma relação direta entre a expressão de PPR e delta e a capacidade oxidativa do músculo. Se eu faço superexpressão de PPR e delta, especificamente no músculo cardíaco, eu vejo também uma coisa similar do que eu acabei de falar para vocês. Então, eu tenho um aumento da quantidade de mitocôndrias. Então, o músculo cardíaco fica com mais mitocôndrias. Eu tenho um aumento da expressão de enzimas antioxidantes, então, superóxido de esmutase e catalase. Então, eu vou indicando que esse tecido cardíaco vai estar mais protegido contra o estresse oxidativo. E eu tenho um aumento da capacidade de oxidação de ácidos graxos. Então, ele tem mais mitocôndria e uma capacidade de oxidação de uso de ácidos graxos maior. Por outro lado, se eu tiro o PPR e delta especificamente no músculo, eu vejo efeitos negativos agora. Então, depois de 10 semanas que o camundão sem PPR e delta no músculo nasceu e começa a haver um acúmulo de gordura nesse músculo cardíaco, isso fica bem claro depois de 9 meses. E eu vejo uma hipertrofia do coração. Então, o coração começa a ter problemas para conseguir bombear o sangue e a resposta para isso é o músculo hipertrofiar, desculpa, você começar a aumentar a quantidade, a capacidade muscular para tentar bombear mais sangue. Então, o reflete então, o camundão parece que está mais gordo aqui pelo tamanho do músculo cardíaco que ele tem comparado com o camundão com o controle. Então, o que acontece com esse músculo cardíaco? Você começa a ver um aumento da produção de radicais livres, então, a mitocôndria está funcionando não muito bem. Então, quando a mitocôndria não está funcionando muito bem, ela começa a gerar mais radical livre do que o normal. Então, você tem um aumento da geração de radicais livres. Para piorar, você tem uma redução da expressão de enzimas antioxidantes. Então, o superóxido de esmutase 1 e 2 tem uma expressão reduzida. Então, o que você tem mais produção de radical livre e menos é produção de enzimas antioxidantes que você vai causar um dano cardíaco maior. E sem PPAR delta, você tem uma redução da capacidade, da quantidade de mitocôndrias nesse coração. Que é o inverso do que eu acabei de mostrar para vocês. E com isso, com o coração sofrendo mais dano, com menos mitocôndria e hipertrofiado, não é de se esperar que os camundongos de nocaute para PPR delta tem uma sobrevida menor. Então, eles acabam morrendo antes, depois de 10 meses todos os camundongos de nocaute morreram. Então, parece tudo muito bom. Então, o PPR delta tem várias funções interessantes metabolicamente. O camundongo fica o músculo melhor, ele fica resistente à obesidade. Parece tudo muito bom. Por que isso não está disponível ainda para ser usado pelas pessoas? porque ele tem um efeito colateral chato que é da câncer. Basicamente isso. Se vocês lembrarem lá do que eu falei no início do genes regulados, eu falei que ele tinha um papel importante na diferenciação de células intestinais. Eu falei para vocês guardarem essa informação. Então, nos modelos, quando você trata com agonistas de PPR delta, você vê nesses modelos o surgimento de pólipos intestinais porque ele estimula a diferenciação de células do tecido intestinal. Então, aqui, nesse trabalho especificamente é o mais importante se a gente olhar aqui para a barrinha comparar a barra roxa com a barra rosa. Aqui é o camundongo que recebeu o veículo. Aqui é o camundongo que está recebendo o agonista PPR delta. E vocês olhem aqui e vou olhar aqui no total que o número de pólipos que aparecem no intestino é muito maior do que no camundongo controle. E se eu tenho o camundongo nocaute, para o PPR delta no intestino, você reduz, o agonista de PPR delta para de ter essa influência, para de conseguir causar os cânceres no intestino. Então, mostra aqui o efeito desse agonista específico sobre o receptor de PPR delta não é um efeito em outro receptor ou em outra função. Então, de fato, é a atividade do agonista sobre o receptor de PPR delta que causa esse câncer. Por isso que esses agonistas não são usados em clínica ainda, embora vocês vão ver no material suplementar que algumas pessoas conseguem comprar isso e usar em academia. Então, resumindo as funções que tem de PPR delta, falei de várias para vocês se não falei muito. Então, no fígado, que eu não entrei em detalhe, ele é capaz de induzir a lipogênese e reduzir a liberação de glicose. Falei muito dos adipócitos para vocês. Então, ele tem um aumento da capacidade de oxidação de ácidos graxos, aumenta o gasto energético e reduz a adiposidade. No músculo, você tem, então, um aumento do metabolismo oxidativo, um aumento do gasto energético, uma redução da lipotoxicidade e uma mudança no tipo de fibra. Então, a fibra fica mais oxidativa. E nos macrófagos, você tem um controle, então, do metabolismo de ácidos graxos, o macrófago fica mais oxidativo e você tem uma redução da inflamação. E no próximo vídeo, então, eu vou falar para vocês sobre o uso do último PPR, que é o PPAR gama. Então, até a próxima.